Salmos 32 A felicidade do homem perdoado Exortação ao arrependimento Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão destil. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos no Senhor e regozijai-vos no Senhor.